A educação em Rio Verde vai muito bem, obrigado! Tivemos em 2013 um índice muito elevado em premiações de alunos em programas estaduais e nacionais. Meu nome é Natália de Jesus Paiva, fiz esse poema de alerta e ganhei em primeiro lugar no programa Goiás na Ponta do Lado. Eu sou Edê Vilso Pereira dos Santos, fiquei em primeiro lugar no concurso de redação. A aluna Andréia participou do concurso de redação categoria A. Eu sou Andréia Ferreira, fiquei em primeiro lugar na redação Goiás na Ponta do Lado. A aluna Ana Beatriz participou do concurso de desenho pelo Circuito Campeão. Sou Ana Beatriz Felizes dos Santos, fiquei em primeiro lugar no Instituto Aitocê. A aluna Carla Luce participou do programa Agrinho 2013. Sou Carla Luce Rocha Cabral, ganhei em primeiro lugar na categoria Ancoen. Educação em primeiro lugar, Prefeitura Municipal de Rio Verde, desenvolvimento solidário. Educação em primeiro lugar no Instituto Aitocê. Educação em segundo lugar, combate no Corinthians covetace. Des